Aplausos 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 Vamos embora, bora passear Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Bora passear Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Tá dentro dessa noite sua, deixa eu te levar Atenção 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 O que é isso? 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 O que é isso?